Se for estentado, não deve ceder Resiste ao pecado até o vencer Ser um invaloroso com a fé que Deus dá Então o inimigo vem te fugirá Não achei as vestes que Cristo lavou Para embranquecê-las, sangue derramou Rejeita o pecado, procura imitar Pois quem o vencerá sem desanimar Ser força se falta para combater Deus onipotente pode te valer A quem busca o sim, vitória dará Jamais confundido, ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Se for estentado Se for estentado Não deve ceder Resiste ao pecado Até o vencer Ser um invaloroso Com fé que Deus dá Então o inimigo vem te fugirá Não achei as vestes que Cristo lavou Para embranquecê-las, sangue derramou Para embranquecê-las, sangue derramou Se for estentado Se for estentado Não dá